Fala pessoal, estamos aqui no sítio Papacacinha, aqui nas chacras, cantinho do velho 1 Muita gente aí que me segue já conhece, né, desde o começo Foi uma das primeiras que eu comecei a vender Aqui é o sítio Papacacinha, pessoal, município de Bom Conselho Estamos aqui a uma média de 6 quilômetros da cidade É uma região aqui de sítios, chacras Tem moradores aqui, tem um alimento que mora a média de uns 16 anos aqui Tem várias chacras por aqui Pessoal, e na oportunidade de hoje, essa daqui Ela tem, dessa casa aí, ela tem 13 metros de largura Já está toda cercada, né, os quatro cantos, o vizinho ali cercou É porque eu me saio da meta agora, acho que é Matilde Acho que é, se não me foge a memória, é porque eu confundo as vezes Só olhando na panela E... É... 13 de largura, né Por 47 de comprimento Está toda cercadinha a casa, feita, viu, dá pra morar Então a gente vai entrar aqui e vai estar mostrando pra vocês aí em detalhes, viu Do lado ali, aquela de lá, nossa amiga Silvana, seu esposo Lá embaixo, aquela grandona, seu José Ali por trás, Marco Já, a da esquina ali, é o pessoal daqui do Bom Conselho mesmo Então já tem muita construção aqui Aqui é perto também, né, já é antes, né Lá depois é o recanto do sossego O recanto do sossego Então, é uma oportunidade de hoje, pessoal, é essa daqui E desse lado aqui, né, essa muretazinha que faz parte da... Da chacra aqui do vizinho Então aqui, ó, 13 metros de largura por 47 de comprimento São 611 metros quadrados Energia aqui de frente, ó Energia passa aqui de frente, viu, pessoal A gente tem água aqui também, tem a opção de água encanada O proprietário, que era daqui, tem a ursa inteira ali do lado, ele carvou um poço E... Vocês vão até ver os cana ali Então quem quiser estar utilizando da água A gente também tem a opção de encanar água aqui, viu, pessoal Então vamos entrar aqui, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui Em detalhes, viu Eu vou estar mostrando pra vocês em detalhes É, é, isso aqui é Matildo mesmo Eu vou lá conferir, porque às vezes eu confundo o nome dela com outra Mas é Matildo mesmo, que mandou você cair Então é muito espaço, ó Tem tanto espaço na frente, atrás, dos lados, né Vamos entrar Eu não vou abrir aqui a porta da frente, pessoal Porque tem um marimbondo Então, tá alguns dias sem ninguém morar É, um pessoal passou É, os que construíram aqui, né Foi porque eles O rapaz que era de negócio E ele trocou em outro lugar Mas vamos entrar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o espaço Sala, cozinha e dois quartos O banheiro ficou lá do lado de fora, né Olha, pessoal, o marimbondo, o venanço, né Como é que vai ser Eles, quando escutam as ruas, eles ficam meio estressados Pode levar uma picada, ele tá aí meio arrumando Levar uma picada, ué Levar uma picada meio arrumando Se tu dá febre, dá íngua Tudo puxinho aí Olha Então tudo chuva Poxa, eu também acho Olha aí, em cima Misericórdia, eu abri na casa de fora Hoje não tinha vídeo, não Eu já passava muito tempo parado dentro dessa racha e tudo Vamos embora, se não E eu entrei por aí Olha, o banheiro ficou aqui do lado de fora O banheiro ficou aqui do lado de fora Esse daqui é a fossa Falta bater aqui a laje ainda Falta bater a laje Tem essas duas javas Dois pés de jurema, dá uma sombra boa Dá uma padradorzinha, né Dois pés de jurema velha aí Dá uma sombra boa Faz as funções Matilde, Silvana, seu esposo E o João José com Jair E o Marco Já tem várias coxinhas aqui A casa de Marco lá Ele tava em cima daí Tem cliente de Maceió, Recife, São Paulo Daqui mesmo Aqui é de Arapiraca, Alagoas Olha só se eu quiser criar galinha Criar um burreguinho, né Tem muito capinha Vem até aqui, pessoal Olha as encanações Como eu disse a você, querendo? Querendo encana a água, né Tem um poço artesiano ali embaixo Olha aqui, ó Vem até aqui Olha, tá vendo? Tem umas irrigações ali Espaço aí, só Já todo fechadinho, né Todo muradozinho Olha, que espaço bom, tá vendo? 47 metros de comprimento 47 de comprimento por 13 de largura Ótimo acesso Ótima localização Uma vizinhança excelente Clima muito gostoso Olha como é lindo Olha a visão Que coisa linda Tá vendo? Pertinho da natureza Vizinhança, vizinhança muito bom, pessoal Já com a energia aqui na frente Tá vendo? Então tá aí a opção de hoje A oportunidade de hoje, né Pra quem tá chegando aí agora Meu nome é Meu nome é Eudes Torrinho Soares Vamos pra lá, cara Pra quem tá chegando aí agora Meu nome é Eudes Torrinho Soares O meu contato é DDD é 879-8118-1600 Viu, pessoal? Então, lembrando que a gente dá todo tipo de suporte Aqui no caso aqui Só precisa agora de uma limpeza Fazer alguns Alguns acabamentos na casa Mas dependendo aí da pessoa Dá pra morar tranquilo, né Viu, pessoal? Então A gente dá todo tipo de suporte Se você quiser cavar um poço Aqui, a gente vem marcar Se quiser botar uma placa solar A gente vem botar aqui A gente dá todo tipo de suporte Viu? A gente vai buscar você na rodoviária Bom conselho Traz até aqui A gente toma um café junto Almoça Viu? A gente vai pra debaixo da sombra ali E ali a gente finaliza com vocês Mandando pra lá aqui Muito bom aqui essa região, pessoal Muito bom Pessoal, tá investindo bem aqui Fazendo suas chakras Quem chegou E quem tá por aqui Tá gostando demais Mas, Silvana Plantou macateira Plantou um monte de coisa ali Deixa eu fechar aqui Então tá muito bom, pessoal Muito bom mesmo Lembrando a todos vocês Que a gente dá Que a gente faz A negociação totalmente à distância A gente De repente vocês Eu não consigo ir de jeito nenhum Só tô com dinheiro mesmo De comprar A casa aí Aqui, pessoal A pedida aqui é Trinta no prazo Vinte e cinco à vista Viu? Trinta no prazo Trinta mil no prazo Vinte e cinco à vista Eita, eu só tô com o dinheiro mesmo da casa Pra viajar Hospedagem Alimento Não tô com condições nenhuma Então A criançada tá na escola Cuido de meus pais Estou um pouco enfermo Existem várias situações Não me programei pra viajar Tô todo trabalhando Então a gente prepara A documentação Viu? A gente prepara a documentação E manda pra E manda pra seu endereço Qualquer lugar do Brasil E fora do Brasil também Pra você ter ideia A gente já fez negócio com Pessoas Clientes da Rússia Japão França Portugal Estados Unidos Entendeu, pessoal? Então Ontem mesmo caiu Caiu até um valor Um depósito Que a gente vendeu Até uma casa Que o Xerlano Renovou a filmagem Uma cliente dos Estados Unidos Nossa amiga Adriana Quero mandar um abraço pra elas O esposo dela David, se eu não me engano Acho que é assim Manda um abraço pra elas aí E a gente faz esse tipo de negociação E praticamente todos os estados do Brasil A gente faz a negociação Prepara a documentação Manda pelos correios Carta registrada Sedex O correão Quero parabenizar os correios Que presta um trabalho excelente Com muita credibilidade Com muita segurança Com muita transparência A questão de negociação da distância E a gente reserva Ei Deus Eu não estou com esse dinheiro agora Eu tenho dinheiro pra receber Mas não estou com ele agora Eu só estou com a metade A gente reserva pra você Pra você não perder a oportunidade Mediante o sinal A gente dá um prazo de até 60 dias Então A gente trabalha assim também Se quiser agendar uma visita Pode vir aqui A gente está aqui às ordens Está aqui à disposição Estamos por aqui Trazendo aí pra vocês Os melhores imóveis E os melhores preços Da região Viu pessoal Então Está aí a oportunidade de hoje 30 mil à vista 25 no prazo Viu Muita novidade lá no canal Continua dando essa força aí pra gente Nosso amigo Xarelão também Visita o canal dele Trazendo pra vocês aí também Os melhores imóveis E os melhores preços Clientes nossos Capitações nossas Estamos juntos aí Nessa caminhada Então é isso daí pessoal Aqui a região Como vocês estão vendo Muito linda aqui a região Os pés de embu Está cheio de embu Coisa linda Os passarinhos cantando Dá pra vocês verem aí Então vale a pena você investir Num lugar como esse Vale a pena você investir Num lugar como esse Muito bom Então é isso daí pessoal Vou deixar meu contato na tela Como sempre de costume Sempre também deixo um versículo Bíblico Uma referência bíblica O próprio Jesus disse Ele está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas sim de toda palavra Que sai da boca de Deus Então por isso que eu faço questão Porque a gente O próprio Jesus disse Um versículo aí Bem claro da gente entender Ele disse Nem só de pão Viverá o homem Mas sim de toda palavra Que sai da boca de Deus Olha o filme Alexandre Puxa aí no zoom O canarinho Olha O canarinho O canarinho ali Na pontinha da gaia ali Amarelinho Deixa eu puxar aqui pra ver Segura aí Ah tá vendo Tá vendo Puxa Pronto pessoal Então Então estamos por aqui Tem algumas outras coisas Que eu ia dizer Aí eu termino esquecendo Vou anotar Tem algumas coisas Que eu ia estar dizendo Reserva também Reserva Aqui já arrendi em reserva Eu falei Tem outras coisas Que eu estou esquecendo Aí eu vou anotar Pra estar frisando aí Pra vocês Viu Pra estar trazendo aí Pra vocês Essas informações Informações Então é isso daí Tá aí a oportunidade Pra você vir aqui morar Né É O seu Cantinho Né O seu Um lugar reservado Né Pra lazer Pra descanso Às vezes Não Eu não quero morar Eu quero só pra Um 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 Férias Um final de semana Uma tardezinha Uma manhãzinha Então tá aí a oportunidade Do jeito que você quiser Viu Vou finalizar por aqui Vou filmar Tem outros negócios Aqui Vou filmar aqui próximo Lotes Lotes O lote Pra você começar Do zero É isso daí pessoal Forte abraço Continua dando aquela força Pra gente aí no canal Pra gente continuar crescendo E o Youtube Recomendando nosso conteúdo Pra muitas outras pessoas Né Que estão procurando Algo Desses que a gente Está Publicando Então muita gente Né É como eu sempre digo Meu sonho É realizar O seu sonho Então Vou finalizar por aqui Forte abraço Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau